E aí, dois pé do Dendê, é só coro com coça, moleque doido Não sou para de caô, que vocês não tão bancando O problema que arrumou, quem ajuda a gente é Deus Ouvindo o nosso pedido, livrando e protegendo A trampa do Santo Cristo, rodinho, veio com um monte cagado Trouxe os corpusão pra guerra, bateu de frente com a tropa Correu igual Papa Légua, e tá maior comentário aqui no Rio de Janeiro Que a trampa do Santo Cristo, não que errou, risco no vermelho Corro do S63, corador tudo contente Que sabe que é segurança, no morro quem faz a gente Criança tudo brincando, maior semblante de paz Final de semana coro, o vermelho nunca mais Filaco fica neném, a raza que tá pegando Ó filho morro do caixa, treme pra trocar o mano Espanaram na imprensa, papo de vacilação Que quem ajuda os guia, é o escanado pra verão rama Para de palhaçada, não sou para de caô Que vocês não tão bancando, o problema que arrumou Quem ajuda a gente é Deus, ouvindo o nosso pedido Livrando e protegendo, a trampa do Santo Cristo Meio com um bonde cagado, seus discocos vão pra guerra Bateu de frente com a tropa, correu igual Papa Légua E tá maior comentário aqui no Rio de Janeiro Que a trampa do Santo Cristo, não que errou, risco no vermelho Porque...